O grupo de Bumba, meu boi, minha vaca, formado por mulheres e por membros da comunidade LGBT+, se prepara para participar do Festival Alagadiças. O evento está marcado para a próxima segunda-feira, dia 25, na sede do Sebrae em Maceió. O grupo trabalha com o empoderamento feminino de jovens moradoras do Pontal da Barra e permite a elas revelar seu lado artístico por meio de aulas de dança e de percussão.